Tá trancado o carro? Vou lá ver aqui, senhor. Rapaziada, nós vai ver se pega uns ladrão aqui moscando, deixamos o carro aberto, na hora que o cara for pegar, nós vai tacar ele. Mano, eu tô ruim de saúde, abaixa aí. Então vai outro lá, vou ficar na observação. Põe aí, dá um e dormir aí, mano. E dormir. Morinha apareceu, não sei daí. O povo não perde a oportunidade. Ah, não, se vai for roubado agora de novo, eu desisto. Não, não, não vai ser não, agora não vai ser não. Vai for roubado agora de novo. Conte a moto lá, perto da minha lá. Corre de golfe? Vai voltar. Se não viu, ninguém volta. Não, mas só que lá eles correm pra ser pisona. Vamos no hospital também, mano. Tá bastante gente. Aí, rapazão. Agora espera descer. Vai lá, vai lá, vai lá. Espera aí, rapaz, espera aí. De culpa, cara, de culpa. Caraca, mano. Não dá de fazer nada aqui. Ah, vê. Nossa. Matendo, matendo. Vagabundo. Ladrão. Tá fogo desse carro aqui. Dá pra revistar aqui não, porque ele tá morto. Ai, cara. Vamos deixar o carro dele, ele vai pegar fogo. Não! Vamos, irmão. Ai. Roubou. Vai atropelar. Ixi. Não, isso aqui é. Olha lá, os caras lá. Eu quero saquear em unir. Os caras vão atropelar o mano lá. Caraca, sou eu do controle. Tá que é ilegal, né, véi? Oi? Mas não foi culpa nossa, não. Nossa, é ilegal, véi. Ah, mas é ilegal, mas o cara tá passando por cima e você quer que eu passe o quê? É, é verdade. Esse cara tá... Aí, 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 ó. Aí, 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 ó. Cuidado, cuidado. Sobe aqui na moto, sobe na moto, sobe na moto. Sobe na moto. Morri. Ai. Eu vou guardar essa moto que ela vai fumar. Sacanagem, hein, mano. Acabaram com a minha motinha. Vamos lá. Caraca, que beão, hein. Tá num bom ser? Vocês vão... Vocês resolveram com a prefeitura, já? Não, eu vou subir ele, mano. Eu vou subir ele. Cadê o cara que tá atropelando os outros aí? Ali, tá ali com o outro policial ali, ó. Pô, sacanagem, mano. Atropelou três malucos, mano. Ele atropelou até os seis, polícia. Ati nele, mano. Vai, a polícia vai te prender, mano. Quer que eu te desalzinha, mano? Você tem o registro disso aí, ó, o que aconteceu? Oi? Ah, eu... O Zé Periquita aqui, o Zé Periquita aqui tá um aqui, ó. Ô, por isso, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cara, que confusão, velho. Cara, acabou de passar com seu carro aí. Gando acerta uma, velho. Cara, que tinha pistola. Pegar um carro. Tem que pegar um... Sobe, vem, vem, vem. O cara tá fazendo bug, viado. Aí, rapaziada, tira o carro aí, tira o carro aí. Olá, boa. Onde tá a moto? Onde tá a moto? Esses caras é tudo comédia. Cadê ele? Ué, cadê ele, mano? Foi pra onde? Tava comigo. Ei, irmão da porta. Por que vocês tão brigando? Vocês é meio cabuloso, né? Ô, não, esse cara aqui do nada ali começou a saquear o cara, rapaz. Não é não? Ah, mas você não sabe o que aconteceu, ué? Aí me deu uma porrada que eu cheguei perto. Cabuloso, 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 cabuloso. Como é que sai aqui? Pronto, acabou a briga. Vai naquele outro lá. Vai, cara. Tem que avisar os caras pra levantar ele, mano. É, rapaziada, o trem tá doido aqui. Sabe como é que vai pra tu ganhar o carro? Vai ficar aqui na prática? Vai roubar, vai ficar aqui na prática? Vai o cara que roubou. Vai alguém lá de fora, lá e dá um tiro lá de fora pra cá. Não vai, não pega, não pega. Rota um de gente nessa praça, não tá botando tudo. Eu só pedi já, mano. Muita gente na praça. Aquele cara ali, ó. Os caras tão me ameaçando aqui, ó, polícia. Sucurru. O que é pra ele? O cara tá fugindo lá, rapaz. Ih, corre aquela morra, tem nossa senhora. O meu carro não é muito rápido do que ela morra. O cara foi longe, hein? Tem uma Ducati vermelha aqui, gostam, viu? Sentido grota. Ai! Acho que o cara deu fogo, hein? O carro não desliza muito, desliza bastante. Quer ajuda aí? Batei ali a garagem? Vambora. Calma aí, não tá dando pra entrar. Entra, pô. Já marquei ali. Fechou. Não sei que tava correndo dos caras aí. Quê? Não sei que tava correndo dos caras aí. Não. Cara, ele bateu no meu carro e quebrou. Não é foda. Esse carro aí. Não é ele, não. Caraca, essa praça tá lotada. Aí, desce aí. Tem uma garagem ali. Aonde? Aqui no fundo. Aqui tem uma garagem. Vai lá. Aí, valeu. E aí? O que foi? O que foi? Só vou pegar a mochila. Pera aí, Zepp. Só vou pegar a mochila e já volto aqui. Pera aí. Cara, esse tá invisível, Zepp. Cara, essa praça aqui tá pesada, velho. Nossa. Essa cidade que é uma loucura, mano. Vocês não tá ligado. Cuidado aqui. Uma loucura. Bora, bora, bora. Sai daí que eu vou guardar o carro. Ai, ai. Caraca, mano. Que palhaçada, hein? Ei, pra quem jogou a GTA Santos, lembra dessa rua, hein? Qual foi? Quem é tu, mano? Eu tô parceiro, mano. Quem é? Quem é esse cara aqui dentro do QG, ou Bigãoão? Tu conhece? Big Joe. Big Jota. Quem é? Esse é pequeno. Zepp Quinta. Quem é, na voz? Tô esperando o Big Jota. Quem que é tu, mano? Sou o Zepp. Zepp Quinta. Tô esperando o Big Jota. Ô, Big. Pode crer. Ô, Big. O Zepp Quinta tá aqui, velho. Pera aí, pera aí. Tá que eu tô... Espera lá fora lá. Espera lá fora lá. Espera lá fora lá. Pode crer, pode crer. Calma aí, relaxa. Passar um paninho aqui, ó. Não, pra ficar daquele jeito. Chuchu, beleza. Vai lá fora. Calma aí, calma aí. Tô terminando. Calma aí. Calma aí. Vai lá, caralho. Calma aí. Foi, falou. Tá lá, não. Agora vai lá pra fora lá. Fica tranquilo, cara. Tá na paz. Fica tranquilo. Cara, entrou de carro. Tudo errado. Tudo errado. De carro aqui dentro. No QG do Zouro. Fica tranquilo, cara. Aqui é tudo família. Não, mas não pode, velho. Tudo família. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Regra é regra, não. Não tá no painel da... Regra quem faz é nós, mano. Relaxa. Tá na... Tá com Deus. É, você vai ver a regra. Que isso, cara. Fica tranquilo. Bota a máscara, seu randola. Fica tranquilo. Tá tremendo, tá nervoso. Vai pescar. Esse cara tá nervoso, rapaz. Não, Zé. Volta lá. Esse crime vai dar certo ainda, Zé. Cara, não tá conseguindo fazer nada, cara. Agora eu vim com algema. Não, agora eu vim com algema. Coisa boa. Mas vai deixar o carro. É, isso, isso, Zé. É errando que aprende, né, Zé? Praticando, praticando. Primeiro vamos lá no hospital que eu vou presar aí de novo, cara. Bora lá, bora lá. Cara, tá pelou. Vai, rapaziada. Agora tem que dar, hein. Pelo amor de Deus. Passar um pano aqui. Ó, ó, ó. Vai ficar atropelando mesmo aí. Cara, aí, malucão. Saquei o outro lá. Ô, mano, Zé Periquito acabou de deitar dois no taco aqui, cara. Saquei o outro lá, cara. O outro lá que tu deu kit. Eu não consigo te saquear. Só esperar. Tem dois, mano. Saquei o outro lá. Saquei o outro lá. Que tá caído. Cara, sem vergonha, mano. Que atropelar, rapaz. Odeio isso. Nada. Não tinha nada. Deixa o outro lá. Eu aqui tava com pistola. É, cara, mano. Ele quase mata eu. Ai, cara, sempre tem o pra fazer isso aí, cara. Atropelar. Ô, pra que bater no carro dos outros, velho? Aquela hora, na hora... Antes do cara topelar nós, não tem? Não tem sentido aí. Só juntar aí, sequestrar aí pra todo mundo. Eu tenho... Aí, eu sequestro, posso lá buscar, filho? Eu tenho contato lá, Manibur. Brinca, não. Ó, os caras viajando ali, ó. Vai mesmo, então. Aquela hora você foi levantar, né? Você ajoelhou, né? Os caras, os caras, os caras, os caras, rapaz. Aí, vai matar. Ó! Caraca, como que esse cara me matou, velho? Que porra. Como que esse cara me matou, meu irmão? Briga, briga. Olha lá. Briga aqui não, essa porra. Caraca. Briga aqui não. Que cara maravilhoso, velho. Atropelou, foi todo mundo. Me ajudar, carinha. Vai ajudar nada. Como é que carrega, sabe? Barra. Carregar. Rapaz, é isso aí. Esse aqui vai ser o final, mano. Porque morremos, né, cara? Não tem o que fazer. Falecemos, falecemos. Vou fazer o seguinte. Vou ter que finalizar por aqui pra não ficar um vídeo muito grande. Vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem pra aquele amigo que o seu que custa e assistiu um videozinho de GTA RP, beleza? Valeu, rapaziada. Turma junto, é nóis. Tchau, 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 tchau.